Adriano Divulgações, o Mural de Pernambuco Eu não sei quem sou, sem o teu amor Sempre vou te lembrar, onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo, sempre por nós dois Pois é que um dia, vamos encontrar depois A gente vai se amar, e eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caro, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar, e eu te esperarei Pra todos sempre em vida, eu te amarei Você é meu caro, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar, e eu te esperarei Pra todos sempre em vida, eu te amarei Faz tudo pra mim, consegui me ouvir Eu fiz essa versão só pra você Vem com a Juliana Marques Ontem eu liguei pra ela Ela não me atendeu Mas me mandou uma mensagem Dizendo que me esqueceu Pediu pra eu seguir minha vida Disse que tá muito bem Que já tem outra em sua vida Que eu procure outro alguém Depois de tudo que a gente viveu Tantos sonhos que a gente sonhou Como é que eu posso aceitar que morreu Tanto amor Por isso traga mais cachaça Deixa eu beber Eu não tô nem aí pro que vão dizer Só eu sei o quanto eu estou sofrendo Se eu ficar embriagado Isso é problema meu Quem tá sofrendo por amor aqui sou eu E é por causa dela que eu estou bebendo Depois de tudo que a gente viveu Tantos sonhos que a gente sonhou Como é que eu posso aceitar Como é que eu posso aceitar que morreu Tanto amor Por isso traga mais cachaça Deixa eu beber Deixa eu beber Eu não tô nem aí pro que vão dizer Só eu sei o quanto eu estou sofrendo Se eu ficar embriagado Se eu ficar embriagado Isso é problema meu Quem tá sofrendo por amor aqui sou eu E é por causa dela que eu estou bebendo Por isso traga mais cachaça Por isso traga mais cachaça Deixa eu beber Eu não tô nem aí pro que vão dizer Só eu sei o quanto eu estou sofrendo Se eu ficar embriagado Isso é problema meu Quem tá sofrendo por amor aqui sou eu E é por causa dela que eu estou bebendo Adriano Divulgações O Mural de Pernambuco Vem com Gilberto Marques Se ficar dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você fica tudo perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Vem ser a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Meuиваем, ti amo, te amo Vem com Júlia Marques É, como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se meu vizinho tá me judiando Judeia Marques no seu som tocando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Vizinho, abaixa esse som, ô vizinho Desligue esse som, ô coloque um pagodão Mas não toque esse modão Vizinho, não faz isso comigo Você não sabe mais Meu coração anda ferido Por favor, vizinho Não faz isso comigo É, como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se meu vizinho tá me judiando Judeia Marques no seu som tocando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Vizinho, abaixa esse som, ô vizinho Desligue esse som, ô coloque um pagodão Mas não toque esse modão Mas não toque esse modão Vizinho, não faz isso comigo Você não sabe mais Meu coração anda ferido Por favor, vizinho Não faz isso comigo Adriano Divulgações O Mural de Pernambuco Gilberto Marques E o Melhor Arrocha Romântico Era tão lindo a nossa relação Fora do comum Fora de opinião O mundo era só meu e dela Até que a tentação me pegou Eu a traí e ela me deixou Deus o que é que eu faço agora Tentei voltar, tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, dê pra ela o endereço Se ela procurar, tô num bar No mesmo lugar Que a gente se amava Já sou um uísque aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Era tão lindo a nossa relação Fora do comum Fora de opinião O mundo era só meu e dela Até que a tentação me pegou Eu a traí e ela me deixou Deus o que é que eu faço agora? Tentei voltar, tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, dê pra ela o endereço Se ela procurar, tô num bar No mesmo lugar Que a gente se amava Já sou um uísque aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Se ela procurar, tô num bar No mesmo lugar Que a gente se amava É só um uísque aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa A gente leva o guarda-chuva E não chove A gente sai de moletom E não faz treo Combina de ver vingadores Com a turma E acaba indo pro cinema Sozinho E senta lá na fila Z Cadeira cinco De repente um desconhecido Na quarta Sem calcular Sem ter nada planejado O amor da nossa vida Tá do nosso lado O amor é um acidente Dois corações colidindo Frente a frente É um culpido Feito um doido Dando flechada É da cadeira do cinema Pro sofá da nossa sala O amor é um acidente Dois corações Estou lidindo Frente a frente É um culpido Feito um doido Dando flechada É da cadeira do cinema Pro sofá da nossa sala Não planeje nada Vem com Gilder Marques A gente leva o guarda-chuva E não chove A gente sai de moletom E não faz frio Combina de ver vingadores Com a turma E acaba indo pro cinema Sozinho E senta lá na fila Z Cadeira cinco De repente um desconhecido Na quadra Sem calcular Sem ter nada Planejado O amor da nossa vida Tá do nosso lado O amor é um acidente Dois corações Colidindo frente a frente É um culpido Feito um doido Dando flechada É da cadeira do cinema Pro sofá da nossa sala O amor é um acidente Dois corações Colidindo frente a frente É um culpido Feito um doido Dando flechada É da cadeira do cinema Pro sofá da nossa sala O amor é um acidente Dois corações Colidindo frente a frente É um culpido Feito um doido Dando flechada É da cadeira do cinema Pro sofá da nossa sala Não planeje nada É da cadeira do cinema Creio que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer Que eu seja tão fiel Mas o meu papel De nome eu sempre fiz Os nossos erros Ninguém vai apagar Mas a de quem errar Não viverá feliz Não viverá feliz A outra É você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais Não quero mais Te perder Pois já quebrei meu Juramento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia Eu lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração De todo o coração Não vou dizer Que eu seja tão fiel Mas o meu papel De nome eu sempre fiz Os nossos erros Ninguém vai apagar Mas a de quem errar Não viverá feliz A outra É você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais Te perder Pois já quebrei meu Juramento A outra É você Que vai tirar meu Sofrimento Não quero mais Te perder Pois já quebrei meu Juramento Adriano Divulgações O Mural de Pernambuco O Mural de Pernambuco Adriano Divulgações Pode Vai ter Vai dar Pra eu te esquecer Se Seu amor ficou em mim, sei que jamais vai ter fim. Não quero outro alguém no seu lugar, isso não vai esconder, só vai aumentar. O que sinto por você, de longe do teu olhar. Sem ao menos poder te tocar, se eu pudesse ao menos dizer que te amo. Meu sonho seria real, te beijar seria fatal, difícil viver assim, volta pra mim. Eu jamais senti por outro alguém, um amor tão grande assim, Que me faz sentir assim, refei de você, do seu amor. Não me faz enlouquecer, pensando em você, é teu amor que me deixa assim. Longe do seu olhar, sem ao menos poder te tocar, se eu pudesse ao menos dizer que te amo. Meu sonho seria real, te beijar seria fatal, difícil é viver assim, volta pra mim. A você eu me entreguei, por você já me machuquei, fiz de tudo pra ter você. Se o que fiz por você não valer, saiba que sempre serei seu, 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 seu eterno apaixonado. Longe do seu olhar, sem ao menos poder te tocar, se eu pudesse ao menos dizer que te amo. Meu sonho seria real, te beijar seria fatal, difícil é viver assim, volta pra mim. Eu tava aqui pensando, imaginando o meu cheiro, beijando sua boca, E pra te deixar louca, sonhei com teu sorriso, querendo teu olhar, querendo tua atenção, E pra eu te falar, deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, O que eu faço com 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 você, o que eu faço louca puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer, eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho, te deixar louca puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço por você beber, o que eu faço por você beber, vem quando eu me amar, que se eu quiser afastinar. Eu tava aqui pensando, imaginando o meu cheiro, beijando sua boca, e pra te deixar louca, sonhei com teu sorriso, querendo teu olhar, querendo tua bênção, e pra eu te falar. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço por você beber, Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço por você beber, o que eu faço por você beber. Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho, te deixar louca puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho, te deixar louca puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço por você beber, o que eu faço por você beber. A primeira vez que eu te vi, não imaginei sem ti, o amor tão forte depois, envolve nós dois, mas tenho que admitir, Sei que não ligar pra mim, mas talvez tenha razão, pode até ser ilusão, mas eu vim pra te pedir, uma chance dá pra mim. Tô na farra, tô pensando em você, tô em casa, tô pensando em você, todo instante tô pensando em você, tô dormindo, tô sonhando com você. Tô na farra, tô pensando em você, tô em casa, tô pensando em você, todo instante tô pensando em você, tô dormindo, tô sonhando com você. A primeira vez que eu te vi, não imaginei sem ti, um amor tão forte depois, envolve nós dois, Mas tenho que admitir, sei que não ligar pra mim, mas talvez tenha razão, pode até ser ilusão, mas eu vim pra te pedir, uma chance dá pra mim. Tô na farra, tô pensando em você, tô em casa, tô pensando em você, todo instante tô pensando em você, tô dormindo, tô sonhando com você. Tô na farra, tô pensando em você, tô em casa, tô pensando em você, todo instante tô pensando em você, tô dormindo, tô sonhando com você. Tô na farra, tô pensando em você, tô em casa, tô pensando em você, todo instante tô pensando em você, tô dormindo, tô sonhando com você. Tô na farra, tô pensando em você, tô em casa, tô pensando em você, todo instante tô pensando em você, tô dormindo, tô sonhando com você. Adriano Divulgações do Mural de Pernambuco Alguém me fez desacreditar Acreditar que existe amor, no meu coração pisou, 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 e é por isso que eu tô assim, sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra você é amor, pra mim é risco, eu não tô pronto pra me arriscar. Oh, mesmo que prometa me cuidar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar. Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender, se for pra dar certo o tempo vai dizer. Se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Ou se aí existe amor, se for amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Pra te amar. Vem com a Julia Marques. Alguém me fez desacreditar que existe amor, no meu coração pisou, pisou, e é por isso que eu tô assim, sem enxergar o sentimento. O sentimento que cê tá sentindo, pra você é amor, pra mim é risco, eu não tô pronto pra me arriscar. Oh, mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar. Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender, se for pra dar certo o tempo vai dizer. Se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Pra te amar. Ou se aí existe amor, você vai esperar o meu coração curar. Vem com Gilberto Marques. Meu coração curar. 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 Enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou no barril, meu coração quando te viu, disse é isso, 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 viu. Por ela enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou no barril, meu coração te procura. Madruga, mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga, e pra ter você de novo ele faria de tudo, tudo que o chavinho faria como um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também, faz um convite aí qualquer, que seja pra um café. Enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou no barril, meu coração quando te viu, disse é isso, 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 viu. Por ela enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou no barril, meu coração te procura. Música Música Música